E hoje eu me dirijo para falar sobre mais um ato do desgoverno do PT. Eu não sei como é que pode nós termos pessoas que defendem esse desgoverno. Sinceramente, eu me dirijo aqui a todos os brasileiros, ao pessoal do governo, a nossa esquerda aqui no Congresso Nacional, como é que vocês conseguem defender um governo que está querendo soltar bandidos e também pessoas que estão alienadas mentalmente? Uma resolução do CNJ pode soltar mais de 5 mil criminosos, assassinos em sérias, pedófilos e latrocidas no país. A Associação Brasileira de Psiquiatria emitiu um alerta sobre a soltura de mais de 5.800 criminosos condenados. Inclusive aquele cara que tentou matar o Bolsonaro, que a gente não sabe ainda até hoje, deputado Ottoni de Paula, quem mandou matar o Bolsonaro? A gente não sabe. Prenderam o cara, disseram que ele era maluco, maluco coisa nenhuma, o cara cheio de dinheiro, viajando para lá e para cá, com o celular, com o computador. Maluco somos nós, ou eles que querem, pensam que a gente acredita nessa história de maluco. Mas 5.800 pedófilos, criminosos, latrocidas, assassinos em séria, vão ser soltos de hospitais psiquiátricos, hospitais de custódia em todo o país, porque houve a decisão do fechamento desses hospitais. Eu acho que está havendo uma insanidade no país. Uma insanidade, a começar porque ocupa a cadeira da presidência e que não brecam a situação dessas. Porque ocupa o judiciário brasileiro que está no CNJ e que não paralisa uma situação dessas. Não é possível que a segurança pública, que a segurança do cidadão, que é um direito de cada um de nós. Meus amigos, nós precisamos refletir sobre isso. Que sociedade brasileira nós estamos construindo nesse momento? Reflitam sobre isso. Não é possível que os juízes que compõem o CNJ estejam aceitando isso. Não é possível que o ministro da Justiça, que está preocupado em caçar as pessoas de bem, os caques, não estejam preocupados com isso. Ninguém faz nada. A OAB está calada. Deputado Paulo, a OAB está calada, silente, emudeceu. A lei da censura que eles querem aprovar não foi nem implantada ainda e a OAB está calada. Se auto-amordaçoa. Essa medida poderá beneficiar pessoas de alta periculosidade, como Adélio Bispo, ex-filiado do PSOL, autor da tentativa de homicídio contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também poderá liberar o criminoso que matou quatro crianças com a machadinha. A polícia de Santa Catarina cogita pedir o laudo de insanidade mental. Se for comprovada, é isso que ele vai acontecer. O cara vai ser solto de imediato. Será que é isso que a gente quer? Será que é isso que nós queremos para o nosso Brasil? Meus amigos, eu não posso desistir do Brasil, mas do meu discurso de hoje, eu estou jogando fora, porque se isso vier a acontecer, a segurança pública do nosso país será gravemente ameaçada. E nós, como deputados federais, eleitos pelo povo, representando esse povo, não podemos aceitar. Esse é o meu pensamento. Muito obrigado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores parlamentares. Isaías 10 afirma que ai dos juízes injustos e daqueles que legislam injustamente. Eu venho aqui a essa tribuna mais uma vez tratar sobre o PL 2630. Um PL que tem por objetivo caçar de vez a liberdade do povo brasileiro. Sobretudo a liberdade de expressão. O PL 2630 é um ataque à democracia e a esta nossa valiosa liberdade. Prova disso é a própria foi a própria tentativa de enfiar de goela abaixo esse PL aqui nesse parlamento. E nós vimos a reação do povo brasileiro de forma muito democrática nas redes sociais buscando os parlamentares aqueles que devem representar o anseio do povo brasileiro através dessas plataformas digitais buscando que os parlamentares pudessem votar de acordo com esse povo brasileiro. E ai de repente muitos parlamentares se viram preocupados desesperados com a reação da população brasileira. Teve colega aqui pra mim que disse que Gonçalves não é justo que de repente nós estejamos que o nosso voto esteja sendo colocado exposto na rede social. Pois bem qual é o papel do parlamentar aqui nesse parlamento se não representar o anseio do povo brasileiro. Então não vejo dificuldade do voto do Sargento Gonçalves ser exposto. Se eu voto contra o PL 2630 cabe ao povo brasileiro de forma democrática buscar o Sargento Gonçalves e me convencer do contrário. Assim da mesma forma aqueles parlamentares que defendem a censura que são a favor do PL 2630 se são a favor se vota sim eu não vejo problema do cidadão buscar esses parlamentares para pedir que eles tenham a consciência que mudem o voto tentar de forma democrática respeitosa pedir para que esses parlamentares mudem o entendimento a respeito dessa matéria ou de qualquer outra. Então nós vemos na verdade a incoerência ou melhor o flagrante desses parlamentares que tem medo das redes sociais. Eu não sei que medo é este das plataformas digitais porque você não pode ter e viver em harmonia com esse acesso democrático dos cidadãos a este parlamento. Por isso defendemos fiquei muito preocupado com a fala do ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino dizendo que se o parlamento não aprovar o PL 2630 de uma forma ou de outra eles iriam aprovar. Ou seja ele não respeita o parlamento brasileiro ele não respeita aqueles que representam a vontade do povo brasileiro. Flávio Dino esse desgoverno que está aí à frente infelizmente no nosso país deve respeitar a vontade popular representada aqui nesse parlamento. Então fica aqui mais uma vez o nosso voto contrário ao PL 2630 ou qualquer outro PL agradeço ou qualquer outro projeto de lei que tenha por objetivo censurar calar o povo brasileiro. Precisamos respeitar a democracia a liberdade sobretudo a liberdade de expressão. O nosso apelo ao Congresso Nacional e à Câmara Federal é que possam rever e que se nós tenhamos que debater algum tipo de regulamentação que seja feita de forma com muita tranquilidade através de uma comissão especial para debater um tema tão importante. Agradeço a oportunidade. aos colegas parlamentares eu venho aqui à tribuna para lamentar a adição desta casa representada pelo deputado Arthur Lira presidente da Câmara ao solicitar ao STF abertura de inquérito por intermédio da Procuradoria-Geral da República para investigar diretores do Google e do Telegram por ação contra o PL das fake news divulgado agora de manhã na imprensa ou seja Arthur Lira deputado Zé Medeiros está pedindo a Procuradoria-Geral da República que agora já solicitou também ao STF uma abertura de inquérito para investigar Google e Telegram não é apenas Alexandre de Moraes que está tomando medidas no sentido de constranger e ameaçar as empresas que tem milhões de brasileiros como seus consumidores e esses milhões de brasileiros têm todo o direito de saber qual é a opinião destas empresas que prestam os serviços das plataformas de mídias sociais é um direito de qualquer empresa aliás manifestar uma opinião sobre um determinado tema político assim como é direito de sindicatos assim como é direito dos lobistas que caminham por aqui sempre feito obviamente dentro da lei e apresentando argumentos foi exatamente isso que o Google fez exatamente isso que o Telegram fez dizer que deputados foram constrangidos a votar de uma forma ou de outra por causa da manifestação da opinião das empresas presidente Arthur Lira não gosta de ser contrariado a verdade é esta não gosta de ouvir opiniões contrárias assim como Alexandre de Moraes se não concorda com eles logo vamos ameaçá-los constrangê-los abrir inquéritos para investigá-los mas o que é isso que situação lamentável é essa em que nós vivemos hoje eu quero aqui repudiar esta atitude de inclusive utilizar os órgãos desta casa para uma finalidade política de interesse do presidente da casa Arthur Lira e de parlamentares principalmente da esquerda e do governo mas que não é do interesse da sociedade brasileira nem de uma parte relevante desta casa aliás a maioria desta casa uma vez que a maioria da casa já decidiu ser contra a SPL das fake news que na verdade é o PL da censura caso contrário ele teria sido votado e não retirado de pauta é um absurdo Arthur Lira está atuando contra os interesses da maioria desta casa contra a constituição na república e contra o cidadão brasileiro que merece ter a informação dada por quaisquer empresas inclusive estas sobre as pautas na ordem do dia seja aqui na câmara dos deputados seja no senado da república por isso presidente vem aqui a público fazer esta manifestação de repúdio a essa utilização de órgãos da casa para um fim tão pessoal e político que não é respaldado tenho convicção disso pela maioria desta casa legislativa muito obrigado seu presidente gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores como criador deste conteúdo não me responsabilizo por consequências pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas que as pessoas que as que as